Fica tranquilo, esse vídeo não contém spoilers. Chegou o dia. Hoje é dia de falar de Nier. Ah, como é que tu tá? Tá muito baixo o microfone, né? O vídeo de hoje é um vídeo muito, muito especial. Hoje nós vamos falar sobre Nier Replicant, esse jogo animal que acaba de ser relançado. É um pouco de remake e um pouco de remaster. Se você for do tipo que gosta de discutir o quanto é um remake ou não é e tal, muito bem. Foi lançado o Nier Replicant pro PS4, pro Xbox, pra PC, pra tudo quanto é coisa. Pô, só não saiu o Switch, que sacanagem. E Nier, né? Nier hoje já virou um lance consagrado. Porque o irmão mais velho, o Nier Automata, virou um classicaço cult. E o jogo nem é tão antigo assim, mas a galera já trata como um grande clássico. E é um jogo incrível, é um jogo realmente maravilhoso, o Nier Automata. Mas será que o Nier Replicant é tão legal quanto ele? É lógico que comparar... Nossa, tá bem descentralizado isso aqui, né? Deixa eu botar um pouquinho, mas pô, agora melhorou um pouco. É lógico que falar de um jogo de quase 10 anos atrás é um pouco injusto comparar ele com um jogo bem mais novo. Então vamos direto falar o seguinte. Nier Replicant é um jogo muito legal de jogar. Mas ele precisa de tempo pra você se apegar. Embora ele tenha sido relançado agora pra consoles atuais, ele ainda é um jogo com jeitão de jogo antigo. Na época do Play 3, ele já tinha algumas coisas que pareciam uns jogos meio de Play 2, se é que você me entende. Espaços abertos muito vazios, inimigos bastante repetitivos, paredes invisíveis em vários lugares. Pô, Sal, então o jogo é ruim? Não, o jogo é ótimo! Só que se você for com uma expectativa muito alta pra ele, tu vai quebrar, cara. Sério. Diminua suas expectativas pra jogar Nier Replicant e não tenta ficar comparando ele com o Nier Automata. Nier te pega nas horas de gameplay. É tipo aquela série que as pessoas falam assim, Não, não, os primeiros episódios são meio chatos, mas depois essa série vai ficar muito boa. O Nier é bastante assim. E por quê? Porque a grande sacada do Nier é a maneira de contar a história do jogo e, principalmente, a maneira de você enxergar essa história. Como é um jogo que demora um pouco pra desenvolver o plot principal, é difícil falar muito abertamente do Nier sem spoiler. Então o lance do progresso do Nier e ele ir melhorando é, na verdade, você ir entendendo o que tá acontecendo no universo daquele jogo. O jogo de propósito não te explica direito o que é que você tá fazendo e ele faz uma coisa que, de verdade, eu gosto muito nos jogos, que é poucos personagens. O que faz a gente se apegar muito aos personagens que têm nome no jogo. Porque você tem vários NPCs que são apenas pessoas ali que não têm nem nome específico pra você se apegar e todo personagem que tem um nomezinho você já vai se ligar. Isso cria um vínculo com você e essa pessoa. E, inclusive, o jogo faz brincadeirinhas com o nome do personagem que você escolhe pra ser o nome dele e isso também é muito legal. Tá bom, Sal, mas como é que o jogo é? Muito bem, originalmente o Nier foi lançado com duas versões, a Gastaut e a Replicant, que é basicamente, assim, uma versão pro Japão e a versão pro Ocidente. Os caras falaram, pô, se você vai jogar com um molequinho, ninguém vai querer jogar. Vamos botar um cara meio Conan, assim, que a galera vai curtir mais, dá umas porradas aí. Então a versão americana do jogo ficou com um personagem principal diferente, mas o jogo em si não é tão diferente assim. Ele tem algumas mudanças, mas no geral é igual. Dessa vez que o jogo foi relançado, eles resolveram lançar tudo igualzinho como era a versão japonesa na época do Play 3. Agora, no Play 4, ou pro videogame que você estiver jogando. E qual que é o feeling do jogo? Ele é um jogo que você... Parece que ele é um jogo de mundo aberto e batendo a galerinha ali e andando e fazendo missões. Mas o lance dele é que, na verdade, ele quer te contar uma história. Parece que o mundo aberto só tá lá pra você se sentir situado no mundo. Porque esse mundo é... Vamos dizer, é mais ou menos aberto. Só que ele é bastante vazio. Não tem muitas coisas pra você explorar no mundo ali do Nier Replicant. Basicamente, as primeiras horas do jogo é você num lugar, a pessoa falando, vai lá fazer isso. Você vai, fala com alguém e volta. Vai, fala com alguém e volta. Bate alguém no caminho ou uma horda de pessoas ali no caminho. Pessoas não, de shades que você encontra no caminho. Que é como se fosse um espirituzinho com umas cores meio misturadas assim, que parecem umas sombras. Isso é uma coisa que faz a maioria dos oponentes seus ficarem um pouco parecidos. Como eu digo, Nier Replicant é um jogo que você tem que jogar sabendo que você precisa passar a barreira das primeiras horas do jogo. Inclusive, porque uma das coisas mais famosas do Nier é justamente que ele tem vários finais. E o jogo quer que você faça esses vários finais. E fica tranquilo, eu não vou te contar o que acontece no final. Você termina a primeira run, que eles chamam de run A. E aí você pode jogar o jogo de novo a partir do save da run A. E aí você terá o run B. E aí você vai fazendo isso até fazer os cinco finais. Acontece uma coisa especificamente no jogo, que depois de uma certa run, você não pode mais acessar os saves da sua outra run. E os motivos pra isso acontecer são muito legais. E cada vez que você faz uma run diferente dessa, o jogo te mostra pontos de vistas diferentes das situações que você fez. Ou seja, imagina que você foi, derrotou uma pessoa ali, teve uma cutscene, entrou pra um boss e acabou, o boss ganhou dele e segue o jogo. Entre essas cutscenes, entre essas partes, tem um diálogo de alguém que você não ouviu esse diálogo e que muda consideravelmente o sentido do que você tava fazendo. Eu sei, eu sei. Vários jogos já fizeram coisas mais ou menos parecidas. Só que esses jogos todos que fizeram coisas parecidas são jogos mais recentes. E Nia fez isso muito antes. E agora ele tá trazendo de volta pra você a oportunidade de experienciar isso. Uma coisa muito legal pra quem gosta de história é que esse jogo tem muitas camadas que você pode ir investigando. Por exemplo, todas as armas do jogo contam uma história. Olha que legal. E quando você upa essa arma, você aumenta a quantidade de história que você pode saber sobre essa arma. Inclusive o jogo tem várias armas, você vai acabar não usando todas. Mas o legal de você ter elas é você ler a história delas. Que trazem um pouquinho de lore pro jogo. Inclusive fazem referências, o jogo faz algumas referências ao embrião da série Nier que foi Drakon Guard. Esse jogo mais antigo ainda que muito menos gente ainda jogou. Mas que agora tá tendo muito mais curiosidade da galera pra procurar ele. Porque Nier raipadaço aí nas paradinhas. Visualmente o Nier tá muito bonito. O jogo foi refeito, né? Então ele tá bem mais bonitinho. Embora eu sei que muita gente achava o Nier do PS3 meio feio. Eu não achava o jogo feio não, pra te falar bem da verdade. Mas é fato que ele tá mais bonitinho agora. Claro, tem a galera mais purista que vai ficar meio aborrecido. Porque mexer uma coisinha ali, uma coisinha ali, normal. Geralmente a pessoa, às vezes, cria um vínculo muito forte com a primeira experiência que ela tem com o jogo. E leva isso pro resto da vida. Agora, se tiver um ponto pra eu destacar no Nier. Ainda mais do que a história. Porque a história é muito legal. Mas, a trilha sonora desse jogo é assim, beira o inacreditável. E se você já jogou Nier Automata, você sabe do que eu tô falando. Na verdade, o Nier Replicant montou essas bases que o Nier Automata fez. Que é, músicas muito bonitas. Instrumentos sendo inseridos ali enquanto você tá jogando. Então você tem a mesma trilha com entra um instrumento, sai outro instrumento. Ela vai reagindo e se empolgando conforme o que tá acontecendo ali no jogo. Dependendo se você se aproxima ou não de uma coisa, entra um vocal naquela música. E aí você sai. Então dá pra você ficar indo e voltando pra perto de uma coisa, indo pra longe de uma coisa. E ver os instrumentos entrando. E os instrumentos indo embora. O vocal pega e começa a cantar. E você se afasta, o vocal some. E não só porque essas coisas acontecem. Mas porque as trilhas são muito bonitas. E elas têm uma consonância muito forte entre o que tá acontecendo e como a trilha vai se comportando. Nier é um jogo bastante melancólico. Ele é um jogo consideravelmente deprê. Ele é muito existencialista. E é lindo. Então um contraste muito grande que ele tem é que muitas batalhas épicas e muitas cenas que seriam de ação. Se tornam cenas um pouco incômodas. Porque a trilha começa a te explicar que aquilo não é uma coisa tão positiva quanto você tá achando que é. É como você encontrar um inimigo no jogo e durante a batalha que você normalmente teria uma música pesada. Você tem uma música extremamente triste. Sabe aquele sentimento que te dá quando você tá no Gwyn lá do Dark Souls. Que você pensa toda a trilha de Dark Souls é... E quando você chega no Gwyn é... Aquele pianinho você fala... Nossa! Isso acontece o tempo todo no Nier. Esses choques que você vai tendo vão se tornando menores conforme cada run vai passando. Mesmo os fatos ficando cada vez maiores. Mas porque você já tá assim anestesiado. Mas a experiência é muito, muito boa. Cansativa. Mas muito boa. O jogo muda diversas vezes a câmera. De maneira que se você tava numa perspectiva de um jogo de mundo aberto. De repente fica parecendo um jogo 2D. Por exemplo. Você troca de 3D pra 2D meio do nada assim. Dependendo de pra onde você tá indo. Fórmula que o automata depois fez incrivelmente. E você fica querendo muito saber mais sobre aquele universo. Tanto é que existem livros contando partes da história que não existem no Nier. Eu inclusive estou lendo um desses livros de tão curioso que eu fiquei a respeito. Tem uma parte inclusive no Nier Replicant que o jogo vira uma novel de texto. Você tem noção? Fica a tela toda preta e fica só texto. E assim. É muito texto. Não é pouco não. Eu me lembro que quando eu tava fazendo a minha segunda run do jogo. Chegou e falou assim. Nossa! Essa parte aqui. Vou só passar rápido. E eu fui passando rápido. De repente deu game over. Eu morri. Eu morri por causa de texto. Eu nem sei o que aconteceu ali. E falando em texto é importante dizer que esse jogo infelizmente até a data da gravação desse vídeo não tem legendas em português. Square. Olha pra gente aqui. Olha pro Brasilis. Essa versão do Nier que foi lançada agora ela tem uma run exclusiva. Ou seja. Ela tem um modo do jogo que depois que você zerar várias vezes e fizer vários dos finais do jogo. Você vai liberar um modo que começa igual mas depois o jogo tem mudanças nele. Essa que a gente chama que é pra chamar o final E, o quinto final do jogo, é o único que eu ainda não fiz. E eu não fiz por quê? Porque assim que eu terminei o quarto final do jogo eu vim aqui gravar esse vídeo porque essa jogatina exclusiva dele vai ser spoiler atrás de spoiler. Então eu vou deixar pra falar isso ou no meu vídeo de spoilers que eu quero fazer mais um vídeo aqui contando mais do Nier e aí tem que falar de spoilers. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo depois eu falo exclusivamente da nova run, a quinta run do jogo. A novidade maior que ela tá trazendo dessa vez. É tanta coisa legal pra falar do Nier que é spoiler atrás de spoiler que vamos deixar pra um próximo vídeo. Jogar Nier Replicant foi uma experiência muito legal. Fiquei entretido com esse jogo jogando vários dias seguidos e é um jogo que te faz parar pra pensar mesmo. Se você gosta de ficar se questionando sobre várias coisas, vai no Nier Replicant. Ah, e deixa eu agradecer, é a primeira vez que eu ganho um jogo da Square Enix. Obrigado Square, obrigado por lembrar desse croneirinho aqui. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. O canal só cresce se você se inscreve. E também ativa o sininho pra toda vez que eu subir um vídeo e você tá lá despercebido na vida, vê a notificação e fala Oba, tem um vídeo do Saulo aqui. O meu nome é Saulo Raikau, eu vou ficando por aqui e você fica por aí, hein. Até o próximo vídeo. Tchau. E vai ser boom, boom, boom. E vai ser bam, bam, bam.